Participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto. Mais de 700 estudantes entregaram à presidenta projetos para tornar as escolas do país mais sustentáveis. A conferência teve edições nos estados antes de chegar à etapa nacional. Estudantes de 11 a 14 anos discutiram a sustentabilidade no ambiente escolar. Uma escola sustentável é que economiza água, economiza energia, tem hortas, tem árvores, recicla. No Amapá, estudantes desenvolveram um projeto para retirar lixo de áreas de ressaca, terrenos que alagam quando a maré sobe. 40% da população mora em áreas de ressaca, os moradores, os vizinhos jogam detritos, resíduos sólidos nessas áreas. Então os alunos decidiram fazer um mutirão de limpeza, convocar a prefeitura de Macapá, convocar o estado do Amapá, o governo, para que todos sensibilizem com essa causa, porque as águas acabam ficando poluídas e causam doenças para as pessoas que moram lá. A presidenta Dilma Rousseff recebeu os participantes da 4ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente em Clima de Festa. A conferência começou no sábado em Lusiane, uma cidade de Goiás que fica bem perto aqui de Brasília. Nesta terça-feira, aqui no Palácio do Planalto, mais ou menos 700 alunos de aproximadamente 18 mil escolas públicas de todos os estados brasileiros vieram entregar à presidenta Dilma Rousseff projetos que podem tornar as instituições de ensino do país ambientes mais sustentáveis. Trazemos nesta caixa 108 projetos para escolas sustentáveis, representando os 26 estados e o Distrito Federal. É um sonho que sonhamos juntos com muita gente. A presidenta anunciou que a meta é chegar a 10 mil escolas sustentáveis até o fim do ano que vem e falou sobre a importância de preservar o meio ambiente, garantir o desenvolvimento do país e respeitar as populações tradicionais. O nosso país tem de ser um país comprometido com o meio ambiente. Nosso país tem de combater o desmatamento, tem de lutar por práticas ecológicas na área, na área principalmente da produção agrícola e tem também de defender energia renovável, proteção dos seus biomas, proteção da biodiversidade, assegurando que no Brasil se possa, e seja um exemplo disso, se possa, nós possamos ser um país desenvolvido, mas um país verde.